Aqui você se sente em casa, porque a loja é tão linda, tão bem montada, que você idealiza e visualiza a sua casa aqui, não é, Selly? Com toda certeza, e você vai prestando atenção que tem muita coisa legal pra você. Esse sofá, por exemplo, acabou de chegar, lançamento, exclusividade, esse home. Vamos voltar com ele agora na promoção, tá? Dez parcelas de R$239, tem muita cor pra você escolher, ele vai dar uma mostradinha ali nos acabamentos. Tem laca, tem marfim, tem mogno, né? E tem muitos estofados pra você, de repente, combinar com o home e deixar a sua sala linda. Olha essa opção aqui em tecido. Esse sofá em chelilha, eu tenho algumas cores pra você escolher, dez parcelas de R$159. E o legal, Selly, é que vocês fazem o projeto, né, professor? Exatamente, fazemos o projeto em 3D, onde você visualiza sua casa prontinha, com todos os móveis que você escolher, na cor que você escolher. Aí você vai ter uma ideia exata, né, de como vai ficar a sua casa, com os tapetes, com os quadros, né? Isso que eu falo, acessórios, né? Tudo, tudo. Exatamente, e essa semana vamos continuar a nossa promoção da semana passada. O preço à vista, com 15% de desconto ainda em seis vezes pra você. Vamos finalizar numa sala de jantar, ó. Você viu um home, um estofado, agora completa a sala. Sala de jantar, Selly. Mesa com seis cadeiras, tem opções de cores na cadeira, dez parcelas de R$259. E tem muito mais, endereço. Aqui, Rua Eleonora Sintra, 468, no Jardim Anália Franco, no Tatuapé, telefone 6672-2582. Temos na Moca, 6605-1090. E temos no Jardins, 38177-68, nossa ponta de estoque, 3815-5855. Boa! Tanto faz.